Música Quando o Espírito não precisa mais querer Música O céu já se nasceu No caminho você criou Para ver aproximar em ti E poder te comentar E poder te comentar Sim, quero sentir Vos afeições por mim Não preciso descomer ao rão Não preciso mais beber Não preciso mais beber Aleluia, o sangue Aleluia O réu já se vazou O caminho você criou Para me aproximar de ti E poder te comentar E poder te comentar E poder te comentar E poder te comentar Quando eu te vejo Eu percebo algo diferente em mim Quando eu te vejo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Quando eu te vejo Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Eu me torno cada vez mais semelhante a ti Amém. 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 Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu Criador Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou Quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Só quero, só quero ver você Só quero, só quero, só quero, só quero Vem por você, só quero, só quero Vem por você Só quero, só quero, só quero Vem por você, só quero, só quero Vem por você, só quero, só quero Vem por você Quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Quero olhar na face do meu Criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Quero olhar na face do meu Criador Vem por você, só quero, só quero Vem por você Vem por você